Light, we live? We live? Qual é que era? Ah, estresse. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de highlight aqui no canal. O que eu posso dizer pra vocês é que a cada live que passa tem mais coisa louca que acontece. É impressionante a quantidade de cagada que acontece quando você está ao vivo. Parece que quando você dá play o negócio vai. E você se pergunta... Pra onde é que eu fui? Não é mesmo? Guys, eu espero que vocês gostem, cara. Já deixa o like aqui, se inscreve no canal e vai! Curuz, você se incomoda se eu cantar pra você, já que o Pedro não quis? É lógico que não, oxe. Lovin' you, it is easy cause you're beautiful. Deixa eu colocar uma coroa. Turu, 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 turu... O Alessio e o Obra George. E o Obra George. De nada. A gente tentou ganhar um round agora. O quê? Ah, nossa, mano! Para! Para! Para, mano, para! Para que o Bida deu host aqui, mano, depois do joguinho da Immortals. Você está de brincadeira. Você está de... Eu vou ver. Ah, mano, para, 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 Bida. Bida, Bida, para, Bida. Não acredito que ele fez isso. Isso é bom. Perdeu. Tá bom. SK perdeu. Olha esse Renato, velho. Está... Não estou fazendo nada. Eu estou em último no jogo. Eu nem vejo... Alguém, por favor. Eu nem vejo CT na porra do jogo, mano. Não sei. Eu vou resolver isso tecnicamente. Você já viu o nome já, Renato? Nossa. Está bem atualizado. Em um pouquinho. Ah, ai tá... Cara, ai tá trolando muito a porra do jogo, velho. Aí tá... Aí tá trolando o bruxo, cara! Ah não! Olha esse puni, mano! É para eu ler? Arrombado, cara! Hã? 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 Nesse dois no lão. Hã? Hã? Carma, Goiás. Pelo Cristo, deixa o titio rejogar Goiás. Tô? P***. Desgraça. Hã? Mira em baixa, Renato, mira em baixa. Acho que ele é embaixo. Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Vai pra cá, vai pra cá. Não, eu banguei na tua cara mesmo. Ah, vai roubar meu frag sim, desgraça. Vai roubar frag. Vai roubar frag sim na casa do cara. Redois! If you gave me a chance… Tá vendo? Eu tenho que me adaptar. Eu vi que o meu Ranch não tava dando certo. O que eu fiz? Recuei. Gravem! É isso, pône. É isso. O controle. É o controle do global, pône. Isso aí a Globo não mostra, entendeu? É isso aí. 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 Ah! Vou colocar o Losh. Tem dois o Losh. Dois o Losh e um é bomba. É que você vai matar os caras genados. solucionista eu ou de manual está vendo E aí É isso aí, eu confio Nossa, não Mais uma vez eu queria agradecer Você que está assistindo aí, principalmente Você que fez o clipe disso tudo Cara, muito obrigado por fazer Os clipes, que afinal, se não fosse Os clipes, não teria Esse vídeo, cara Então é muito importante que você se inscreva também No nosso canal no Twitch, que é twitch.tv Barra Bunker Nerd, estou até com o casaco da firma Então corre lá, corre lá Se inscreve lá, precisa saber quando a gente está ao vivo GG, guys, um grande Abraço pra vocês e Falou Eu acho que foi um louco esse vídeo